Bom dia pessoal, Pai do Seu Jesus a todos Pessoal, galerinha do O que você fala aqui Galerinha do canal Rei da Isca Itaguajé Eu quero mostrar uma montagem aqui Que eu faço Para O Tucunaré, não reparem a mão não Isso é um azolzinho marossego De número 18 Eu coloco um líder Até O girador No tamanho de 50 centímetros No máximo Veja que interessante Eu substituo a boia de ermesso É um girador Não repara a mão que eu estava debulhando milho O girador Coloco um chumbo compatível Com a boia Essa boia já está bem judiadinha Que é a boia da pescaria do dia todo Que eu pesco muito com ela Aí o que eu faço Às vezes o Tucunaré está em um lugar mais fundo O que eu coloquei Aquelas borrachinhas Nós chamamos de amortecedor Para não bater o chumbo No girador Na pescaria da Piapara Do Piau Eu coloco ela como limitador Aí o que vai acontecer Eu vou Deixa eu ver se eu consigo filmar E mostrar ao mesmo tempo Aqui eu vou Eu vou segurar Eu vou puxar Deixa eu filmar aqui Eu vou puxar a borrachinha Para cima Aí o que acontece Quando eu faço o arremesso A boia Ela vai fazer E tem que ter esse chumbinho Compatível com a boia Não pode ser muito pesado Senão vai afundar a boia A boia é solta Ela vai correr Bateu aqui e para Entendeu Por que que eu faço isso Tem lugares que a gente Está pescando o tucunaré Que ele está um pouco Mais profundo Tem lugar Tem lugares que ele Está mais raso Então eu faço Esse líder De 50 centímetros Que é o lugar mais raso Que eu conheço E Eu vou alternando aqui Se tiver mais fundo Um metro Porque as vezes Ele muda Ele O tucunaré Quando ele não está Muito Agressivo Que ele não está comendo A gente fala aqui Comendo Ele afunda E fica lá Aí você tem que passar Muito perto dele Para ele pegar Então a gente vai Fazendo essa regulagem É uma montagem Simples Fácil de fazer E Na boia de arremesso Tem que estar cortando Aumentando o líder E esse jeito aqui Fica bem fácil É um jeito Simples